Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de cada um de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa alegria e na certeza que o Senhor hoje quer falar muito ao nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Romanos capítulo 13, versículo de 8 a 10, que vai nos falar assim. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume neste. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje que São Paulo vem falar para nós na Carta aos Romanos é uma palavra que é salvação para nós. É um caminho de salvação. Quando São Paulo vai falar para mim, para você, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, e ele vai pegar os mandamentos como referência, quer dizer, os mandamentos da lei de Deus, que é a respeito do adultério, é a respeito do roubo, é a respeito da cobiça. Se nós olharmos os mandamentos da lei de Deus, mais da metade dele são caminhos que eu e você temos que seguir, que nós temos que respeitar e amar o nosso próximo. Quando a palavra de Deus vai falar que eu não devo dever nada a ninguém, quer dizer, eu não devo fazer mal a ninguém. Eu devo todas as minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço aqui na Terra, eu tenho que olhar para o meu irmão e falar, isso seria bom para mim? Se eu pegar os mandamentos, como a palavra está falando aqui, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Olha só a importância disso para nós, não dever algo a ninguém. Quer dizer que todas as vezes que eu deixo de fazer algo bom e faço algo mal, eu fico devendo a este irmão. Eu fico na falha, eu fico devendo a ele o amor, o amor gratuito que vem de Deus, porque eu não penso nas consequências do meu pecado que vai atingir o meu irmão. Todas as vezes que eu cometer o adultério, o que eu estou fazendo? Eu estou devendo o amor a uma família, eu estou devendo isso a alguém, que a esposa é o esposo, são os filhos. Todas as vezes que eu trabalho em uma empresa, eu tenho uma situação de roubar alguém, de fazer mal a alguma pessoa financeiramente, eu vou ficar devendo a essa pessoa. Então hoje, São Paulo vem falar em coisas concretas da nossa vida, que nós não devemos dever. A única coisa que nós temos que ter é pensar, se eu me amo, eu tenho que amar o meu irmão como o amor que eu tenho por mim. Se aquilo que eu tenho nas minhas ações, eu não gostaria que fosse para comigo, para o meu irmão também não vai servir. É isso que São Paulo vai falar para nós. E uma das maiores, interessantes maneiras de nós expressarmos o amor, é quando nós olhamos para dentro de nós e vemos como que nós agimos em determinadas situações. Muitas e muitas vezes, dentro da nossa casa, nós falamos para os nossos pais que nós o amamos, nós falamos para os filhos que nós amamos, nós falamos para as pessoas que estão ao nosso redor no trabalho, que nós amamos, mas as nossas atitudes não convêm com aquilo que nós falamos. É importante a gente entender isso, que as nossas atitudes, elas têm que, como se diz, caminhar com aquilo que eu falo, com aquilo que eu me expresso. E o amor é isso, é a atitude de amor. Muitas vezes, a gente vê quantas e quantas pessoas que falam tão bonito, mas quando elas vão demonstrar quem elas são, através das suas atitudes. Falar é fácil, viver e fazer, é ali que nós precisamos da graça de Deus. E hoje São Paulo, ele vai exortar essas pessoas, essa comunidade de romanos, e vai exortar a mim e a você também, como nós estamos fazendo com as nossas atitudes. Aquilo que eu falo, eu vivo? Aquilo que eu penso que é o amor, realmente é o amor que Deus quer? Ou é o amor que eu quero viver? O perdão que Deus quer que eu viva? Ou o perdão que eu quero viver? Então que hoje nós possamos repensar a nossa vida. Não ficar devendo nada a ninguém, somente o amor a Deus. Não ficar devendo nada, somente amar, conforme Deus nos amou. Deus veio aqui, nos amou primeiro, e esse amor transforma as nossas vidas. Que esse amor possa também adentrar o nosso coração, e que nós possamos pedir a força do Espírito Santo, para que nós possamos não só falar, mas nós possamos vivenciar o amor a Deus e ao irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o Senhor Jesus Cristo.